E também como me livrar do combo dos outros personagens, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre peço pra jogar só de Thanatos. Porque eu, tipo, é, bicho, eu gosto de jogar, tá ligado? Tipo, tem gente que só come alface, verdura, não gosta de comer carne, entendeu? Então, tipo, o Thanatos é meu alface, tá ligado? Então, tipo assim, eu quando entrava em ranqueada, o pessoal bania o Thanatos de sacanagem, eu me prejudicava muito, cara. Então, o que que eu fiz, né, pra, digamos assim, o pessoal parar de trollar? Eu falava o seguinte, olha... Você virou o troll, né? Não, eu, eu, ó, o cara me trollava que nem teve... Peraí que o jogo começou e faz barulho. Então, aí a galera começou a me trollar banindo, eu falei, ó, se banir eu vou trollar. E ninguém quer perder, é, ponto, cara, ninguém quer perder. Só que, tipo assim, eu fiz isso tanto que a galera se ligou. Hoje não tem uma partida que eu jogo que a galera banitando antes, porque o cara não quer perder a partida, entendeu? O cara não quer perder a partida. Porque você é um troll. Sim, mas eu não sou troll sem Thanatos, entendeu? Com Thanatos eu sou o God, mano. Deixa eu te mostrar um bagulho aqui, ninguém sabe fazer, olha aqui. Ah, o que que você está fazendo, né? Cadê? É aqui no jogo? Isso no jogo, você é quem aqui no jogo? Eu sou o Mercúrio, vai. Eu vou bugar a asa do Thanatos, olha. Que merda. Esse ácido é incrível, maravilhoso. Ah, amor, ninguém sabe fazer a... Salve Ana Cristina. Tá bom, mas você trollou Yoda, cara. Esse cara te odeia por causa disso daí. Já saiu o novo Loki? Já saiu o novo Loki. Eu que falei pra jogar Xinjiang, mas pode trocar pelo Loki. Ô, Firewall, desculpa, cara. Eu lembrei que alguém tinha falado que era Xinjiang, mas eu perguntei aqui se não respondeu. Eu faço o Loki na próxima. Eu tenho uma esquete full cadência também. Galera, se eu não conseguir fazer todos hoje, vocês me lembrem mais tarde que eu faço, tá bom? Porque não vai dar pra fazer tudo nessa live aqui, não. E fora isso, Carlton. Como é que anda a vida? Não fala também, é uma merda. É que eu uso um botão do Maze pra falar e se eu falo eu não consigo bater. Tem minha Morgan Sup também. Tá, essa daí eu vou fazer gravada, can we? Eu vou gravar esse final de semana, pode ser? Como funciona esse incident? Falei, Léo, aparece de tempos em tempos na tela, você cria uma conta lá, exclamação INCENT, adiciona esse código aí e você ganha centavos de dólar. Falei, Blackout. É uma criptomoeda, depois você resgata pra sua carteira lá e tá tudo certo. Voltar o antigo Loki, acho pouco provável. Meu Deus do céu. Carotano é chato pra caralho, olha isso, cara. Só tem comando dele no chat. Só tem comando dele no chat. Enfim, enemy ultimate incoming. Enfim, enemy behind behind us. Be careful. All attack. Enfim, enemy missing. Que Lilia desceu, Papanico. Para de fludar. Falei, pássaro. Esses caras não falaram que tinha saída, né? Falei, Dion. Escreveu no chat, Kiltano. Parece desão no jogo lá. Eu tenho que responder os haters. Seus fãs, seus haters. Você tem haters? Ô, gente, Kiltano é gente boa. Ele faz merda, mas ele é gente boa, cara. Bolsominion, mas não tem problema não. Bolsominion mais não, velho. A gente aceita ele aqui do jeito que ele é. Você parou de ser? Você desistiu? Acabou a aula. Aí sim, ele... Deu ruim? Ele é gente boa, galera. Ele só votou o Benay em depressão, mas tá tudo certo. Eu fiz o... Cara, o Benay... Eu dei um donate uma vez de 500 conto pro Benay. O Benay me devolveu, cara. Eu tive tanta raiva dele. Lógico, você trollou ele, ué. E eu nem sei por que ele ficou com raiva de você. Por que ele ficou com raiva de você? É porque eu queria sempre jogar com ele. Então eu sempre joinava, eu sempre caía com ele. E se eu caía contra ele, eu conseguia ganhar dele, porque ele só jogava de homebets. Só que se eu caía no time dele, eu só jogava de Thanatos. Então a gente perdia. Então a desgraça, infelizmente, acontecia na vida dele. E Yoda também trollou. Resgata com Paypal ou PicPay? Falei, Nico, você resgata pra uma carteira de criptomoeda, aí depois você pode resgatar no seu banco. O Yoda, ele disse que queria desenhar um negócio no Yoda. O que ele falou? Esse cara tem sotaque de povo da roça. Ele é da rosa, cara. Ele mora em três corações. Como é que é a cidade? Você mora, o Krutano? Que cidade você mora mesmo? O quê? Vai da cidade. Não sei se você quer na roça, no interior que eu moro. E aí, Duols? Bom dia, como é que você está? Vai jogar de lock na próxima partida? Eu vou fazer um lock solo. Eu tenho uma sketchful cadência também. Sim, não tem como desafiar você a jogar no BR, não, velho. Por favor. Eu tenho haters no BR, Krutano. Então é só que eu jogando uma smart, velho. Você vai jogar melhor no BR? Meu Deus do céu. Gente, vou dar uma chance para o Krutano jogar no BR para ele se redimir. Mostrar que ele é uma boa pessoa. Não precisa desafiar, não. Vou jogar a próxima do BR para você, tá bom? Para você parar de furar. Eu quero ir também. Só que você vai parar de trollar a Dracolis. Beleza? Vai deixar o Sirius em depressão, cara. Você vai parar de trollar a Dracolis? Beleza. Ele falou que vai parar de trollar a Dracolis. O cara pareceu que morreu antes de eu cair, velho. Sirius, por que o povo te odeia? O povo me odeia porque eu sou do povo, entendeu? Então, na verdade, não é o povo que me odeia. É a elite do SmiteBR que me odeia, tá ligado? Vamos falar assim. De um lado tem o Bolsonaro, de outro lado tem o Lula. O Sirius é a Marina, tá ligado? Caralho. Então, o povo que acha que joga pra caramba o Smite no Brasil, acha que eu jogo mal, entendeu? Porque eu faço build diferente, jogo diferente. Então, eu caguei e andei pra eles. É isso aí. Eles ficam enchendo o saco por causa disso. Mas de graça eles te odeiam? Cara, ô Gus, eu acho que é de graça, cara. Porque o pessoal fala um monte de merda sobre mim aí. Um monte de coisa. Ah, que o Sirius é esse, o Sirius é aquilo. Eu vou falar a verdade. Desse tempo todo que eu faço live stream, vocês viram eu fazendo alguma merda disso? O pessoal fica falando assim, ah, você fica atacando canais. Que canal que eu tô atacando, velho? Ah, você fica ensinando errado pros novatos. O que que eu tô ensinando de errado pros novatos, velho? Tá ligado? A maioria dos gameplays que eu faço aqui é desafio, velho. Ah, você usa a Malha Mística no Cumbacarna. Pô, fiz Malha Mística no Cumbacarna lá de zoeira lá e ainda ganhei. E o povo falando que eu tô ensinando a fazer Malha Mística, eu uso porque eu gosto de zoar com a Malha Mística. Eu gosto de brincar com ele ali. Pô, eu não tô fazendo nada de errado. Só tô jogando no meu gameplay, poxa. Esse cara tá falando merda, sabe? Você não tá acertando nem a ult nos caras, velho. Quem? Eu, pô. Calma, eu vou lá. Falei João Pedro, o Sirius é o Putin. Putz é o Medeiros, putzinho. Para o Medeiros. Medeiros não tá ridículo, pegou a freia pra jogar x1, velho. Eles te odeiam porque você é negro, pega a referência. Não, mas deixa eu te falar. Ô, Jaime. Teve uma época que vinham na minha live me chamar de macaco, tá ligado? Tá, isso daí tem muito, cara. Vinham na minha live me chamar de macaco, povo da comunidade BR de Smite. Como se isso daí fosse me ofender de alguma forma. Nossa, recorre. Nossa, recorre. Oh, você hate to see it. Não tem condição, não, cara. Cara, tu é o único... O único cara que se preocupa em ensinar pros novatos, tá ligado? E, engraçado, tipo, os caras de vocês estão ensinando errado, mas eles estão ensinando o certo, o que eles acham que é certo, não tá. Fala aí, Ryder. Que é briga. Pois é, ô Nico, bizarro isso daí, cara. Eu acho que eu sou serious, de tão odiada que sou, não faço absolutamente nada. Mas é, às vezes as pessoas te odeiam por um motivo que não existe, entendeu? Por que não gostam da Malha Mística? Não sei, deve ser porque eu gosto. Sim, cara, Malha Mística é um bom item, cara. De verdade, eu adoro usar Malha Mística. Os caras são malucos. Quantas vezes tu põe item e ainda frieza que não recomenda, mas tu gosta? Não é nem isso, babaiaga. Quantas vezes eu fiz uma build aqui na Live Stream que era desafio e aí foi atribuído a mim fazer aquela build, entendeu? Ah, vai lá e faz o Raful Cadência. Fui lá e fiz o Raful Cadência. Nossa, o Sirius tá ensinando a fazer Raful Cadência. Não, cara, foi um desafio na minha Live Stream, mano. Você não tá assistindo a minha Live Stream, os caras pegam só o print lá e colocam como se eu estivesse fazendo, cara. Sabe por que que os caras te odeiam, Sirius? O que que acontece? Tu é um cara que se preocupa em fazer conteúdo com os novatos, tá ligado? E eles querem fazer conteúdo fácil, tipo o quê? Eles querem jogar ranked, que é da hora, é um competitivo. Eles conhecem praticamente todo mundo no High Elf, entendeu? Então, tipo assim, praticamente eles estão se divertindo, eles não estão preocupados em fazer uma coisa que o público talvez goste, tá ligado? Entendi. Então incomoda ter um outro tipo de conteúdo, tá ligado? Não que você não se divirta, né, claro. Mas eu entendi. Se você é um personagem novo, você se preocupa em ensinar pra galera. Porque, tipo, como eles não querem fazer, eles não querem que ninguém faça pra que eles sejam cobrados ou pressionados a fazer. Entendi. Mas eu acho que é isso mesmo. Porque tem patch note, eu não vejo esses canais fazendo nada direito. Não faz cobertura, não faz porra nenhuma. É porque pra tu pegar um personagem, explicar tudo que tu explica, porque eu vejo o vídeo, quando sai um personagem novo, tu faz um vídeo só sobre aquele personagem. Dá trabalho. Pra não dar um puta de um trono. Te falta malha mística. Pior que eu não posso fazer. O Gamble não volta. O Gamble não volta. Fazer a cadência. Eu vou fazer. Eu faço malha mística na Atena, mas é boa, porra. Alô, Atena? Meu Deus, tomou ontem porra da minha Atena, né? A maior parte é que você já criou a meta, eles copiaram. Não, teve coisa que eu realmente fiz, cara. A Nif no mid ninguém fazia, cara. Depois começaram a fazer. Não dá pra eu ir lá, não. Aquele negócio que eu fiz, né? Que eu botei minha conta no Messi, foi pra galera parar de, tipo, desmerecer os outros, tá ligado? Tipo, por conta de um elo. Ainda mais no BR, né? Ainda mais no BR. Fala sério. No BR, você joga 50 partidas de ranqueada. 50 são contra os mesmos caras. Ainda mais no BR. Os caras ficam falando, ah, você é bronze. Mano, você jogou 80 partidas com a mesma pessoa. A maioria delas são seus amigos. Tem diferença de Silence e Interrupt? Não, é o que eu tava explicando. Acho que o André tá com a live atrasada lá, no caso. O Silence da Nox, ele é quebrado. Às vezes o cara tá pulando, já pulou, e aí ela puxa o cara pro chão. E aí tem M. Minha só ainda tá fortinha, tomando proteína ainda. A só é forte. Tô bem. Que isso? Passou, passou um avião e nem tá escrito se é gostosão. Que isso, Norato? O que é, cara? O Hilton tá aí, velho. Deixa ele aí? Conversa com ele. E aí, mano? Conversa com ele. Falei Morning Bot, irmão do Nightbot. Hoje a escrutana é gente boa, ele só faz merda. Eu já falei isso aqui. Mas ele é gente boa, cara. Eu já parei de trolar comigo. Karma dele tá negativo, mas ele é gente boa. Pra jogar Discord, eu tenho que jogar o A-Bow. Verdade. Se você tem QR Code no Instant, aparece na tela aí, ó. Sim, eles acham que o streamer tem que ganhar todas as partidas. Nossa. Agora já era, eu tomei game. Sai daí. Pergunta uma build pro Creutano. Ele falou que não sabe, cara. Ele tá revoltado aqui, ó. A gente vai jogar no BR pra ele poder se redimir. O Alpha sumiu de vez. Ele apareceu aí outro dia. Ele apareceu outro dia, hein. Já fui jogar ontem, achei uma partida. Meu jogo crashou. Quando voltei, levou suspensão. É mole? Muitos bugs. Muitos bugs. Certo seria a comunidade parar de reclamar e tentar fazer alguma coisa. Não fazem. Não fazem, mano. Vai perguntar pra esses caras aí que me criticam se eles já me mandaram assinar a petição lá no canalzinho deles lá pra tentar ajudar a voltar a dublagem. Ajuda nada. Vai perguntar pra esses caras que me criticam se eles não foram lá tentar pressionar a Sony ou a Hi-Rez pra tentar diminuir os preços da gema no Playstation 4. Fizeram nada disso não, cara. Esses caras aí querem ganhar dinheiro jogando Smite. Querem lá fazer 10 sub e um sorteio de skin. É isso que eles querem fazer, tá ligado? Ganhar dinheiro pras pessoas que assistem Smite e acabou. Eles não tão ligando pra comunidade. Eles tão cagando e andando pra comunidade. Os caras não querem ajudar a comunidade, velho. O que que eu ia, mano? Os caras tão vindo aqui. Cuidado aí. Quando vem a aventura, já tá. Já tá no jogo. O que veio de novo nesse patch? Veio a nova aventura, veio o Hergoku no lock, veio as novas skins do Odisseia, novas skins de espectador, balanceamento. Tô bem, TM. E você? A nova aventura é a justa 3x3 antiga de Halloween. Sim, ganha pontos, espectador me assistindo sim, lá na Twitch. Nossa, também é o ultidonizar, cara. Como é o Rampage? O Mercurio tá no jogo se ele não é um deus. Ah, mas tem vários personagens que não são deuses. Mano, o Guilherme Duran está lá no grupo, lá. Quer briga? Aí sim, Penwake. Agora o meu canal da Twitch tá pôr do espectador. Faz a lex. Cadê meu lock? Fala aí, Clayton. Eu já sabia. Eu já sabia do que, meu deus. Alex, quando vou mostrar o novo passe de batalha? Só mês que vem. Não, mês que vem não. Essa semana que vem. Semana que vem vai ter o patch note, aí o patch entra mês que vem. Meu deus, que foto que aquela é? O monstro. O que é aquilo? É, sotaque daqui, mano. Como assim sotaque? És um monstro. O que é isso? O que significa isso? Ah, você é massa, tu é legal, pá. Hum, monstrinho. Nossa, sai daí. Só que tu não fala assim, tu é um monstro. Fala, tu és um monstro, nego. Fala assim, entendeu? Sotaques. Sotaques não, gírias, o cabeção. É, gírias. Sotaque é... Bah, olha lá, o garoto. Não, mas ele é de floripo, o sotaque, mano. Ah, mano, tomei o... Ah, tá bom, pelo menos a gente pegou o Kilo. Catarinense, meu deus é catarinense. E um novo lock. Vou testar ele daqui a pouco. Qual o canal da Twitch? Exclamação, Twitch. Gabriel Miguel. Se tiver Amazon Prime, dá sub lá, mano. Escorrega o sub, ajuda a nós. Ajuda a nós. Que o seu sub pode me ajudar muito. Podia voltar àquela aventura sombras de Necropolis. Eu queria que voltasse o Roba-Bandeira. Foi tão legal o Roba-Bandeira. De verdade, não tô zoando. Podia fazer um Roba-Bandeira mais bem trabalhado, cara. Saudades. Mercúrio é um deus? Eu não sei se ele é exatamente um deus, se ele é um semi-deus. Eu não sei o que é o Mercúrio. Eu tô por fora das mitologias, amiguinho. Ele é o deus do socão. As skins do Odisseia ficam disponíveis até o final do Odisseia. Ou seja, até... O que era esse Roba-Bandeira? Era a aventura da Nike. Você tinha que pegar uma bandeira e levar... A bandeira do adversário e levar até a sua base. De novo. Agora eu vou tomar um Argus na minha cabeça. Eu não vou me derrubar, nunca mais. Mercúrio é uma mitologia romana associada ao deus grego Hermes. Ah, então é um deus. É um deus. Essa aventura dá skin ou não? Não, não dá, não dá skin. Elon, eu queria ver o seu jogando com a Afro. Mano, joguei de Afro ontem em x1, tomei um pau do Odisse. Falei pra galera, Afro não aguenta a Odisse. A galera não aguenta não, morri. Falando em Battle Royale, galera. Faltam dois dias pra gente testar o Eternal Return. Vai ter servidor no Brasil, em São Paulo. Vocês vão jogar comigo durante a live stream. Vão me enfrentar no Battle Royale lá. Vai ser legal, hein? Vou mostrar pra vocês uma gameplay dele que eu gravei. Ele tá melhor do que quando eu gravei, tá? Porque quando eu gravei era a alfa do jogo. Ele vai ter a beta aberta. Vai ser bem legal, vai ser divertido, cara. Mano, tomei um árbitro na cabeça agora. Pô, gente, a build full crítico não dá, viu? Infelizmente... Não dá, eu precisava fazer um itemzinho ou outro ali pra poder equilibrar a parada. Mudaram a aparência do Loki, ele ganhou uma skin. Full full crítico não tá rolando, não. Qual é? Na live da Twitch começa que horas? Já começou, Gabriel, Miguel. É durante a live... É a mesma live daqui? Aí, ó. Twitch.tv barra tv serials. De nove a meio-dia, de segunda a quinta. E de dezoito às vinte e duas. De domingo às sexta. Talvez essa semana eu não vá até às vinte e duas. Porque, como eu falei pra vocês, eu tô trabalhando aqui na obra. Então, eu tô bem cansado. Mas, geralmente, a gente vai. Oi, TM. Responde. Eu não vi sua pergunta. Qual que foi sua pergunta? Se não dá skin, vai dar o que, então? Você vai jogar o novo modo. Quem vai abastar o Loki do Speed Punch? Ninguém. Smite não tem mais Speed Punch. Você joga Fall Guys? Eu tenho Fall Guys. Eu vou jogar na Season 2. Você joga Fall Guys? Você joga? É, morreu. Vem cá, fala uma coisa e morre. O melhor assassino, sua opinião, porque é da G. Pra mim, eu fim rio. Oi? Jogo sim, pô. Eu já jogo Spell Break também. Tô jogando Spell Break. Spell Break é muito bom. A era de dar a volta. A era atrás. O que é o Zeus que está acontecendo? O que é o Zeus que está acontecendo? Batalha pronta, galera. A gente vai fazer daqui a pouco. Tô uma merda nesse gameplay aqui. Não tem como daivar. Ah, desculpa. Não fiz nada. Como faço pra te carregar no Spell? Fala aí, JV. Tô sendo sub, você pode jogar comigo sempre, cara. Agora, se eu estiver jogando e ele tiver vaga ainda e você não for sub, eu te grupo. Só que hoje parece que estava bugado. O que faz a nova loja? Tem novas skins na nova loja, né? Como ganha a nova skin do Loki? É de graça, eu acho, né? Ou não? Existe a entrevista do Jovem Nerd com o Neil Tyson. Quem é o Neil Tyson? É o filho do Mike Tyson. Estão dizendo que o Loki não vai mais ser solo, é verdade? Ah, do jeito que ele tá ali, cara. Sim, agora dá ponto espectador, Trost. Agora você pode assistir a minha live na Twitch e ganhar o ponto espectador. É o físico? Ah. O único físico que eu conheço é o tanquinho. Nossa, já era. Juntou todo o inimigo. Pois é, Rodolfo. É uma pena não ter tanta visibilidade. Teve x1 com subs ontem. Qual a melhor manopla do Spell Break? Cara, pra mim é a pedra. Como faz pra ganhar os pontinhos espectador? Se sua conta da Twitch estiver linkada com a do Smite, estiver assistindo a live sim, já tá ganhando ponto espectador. Salve, Thales. Olha a minha pergunta. Fala aí, Sugar. Qual vai ser o próximo deus? Danzaboru. Estão dizendo... Ah, tá. Esse negócio do Loki ser solo, não sei. Não sei, cara. Você prefere aquela aventura do trio que mata... Aquela é legal. Ah, não. Não, achei que você tava falando daquela... Aquela da... Do 3x3, Deathmatch. Não, não sei, cara. Eu gosto de aventura PVP. Novo Loki chegou. Do trio que tinha que matar os monstros e os chefões por causa do Loki. Eu não joguei essa aventura. Vai ser guerreiro? Dizem que vai ser caçador, né? Ah, tomei o Argus na cara de novo. Me tira daqui. Tomei Body Block dos Minions. Ô, merda, cara. Sabia onde tá uma bosta também, galera. Obrigado pelo desafio. Tomei Body Block, velho. Sabia onde tá uma palhaçada. Eu já tô... Acho que eu já tô com 100% de crítico. 100% de crítico. Vai, vai. É full crítico. Oi, Temer. Eu só te xingo. O que é isso, cara? Você adora usar pedra, então. O que é, Papanico? Cada um... Com o seu vício cabuloso. Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus. Não faz isso. Oi, Almighty. É só logar que eu ganho skin do Loki? Cara, eu não sei. Eu não sei se a skin do Loki tá dando de graça mesmo, não. Desculpa. Eu preciso olhar, cara. Mas era pra ser de graça a skin do Loki. Carrega aí, Peltano. Bom dia, Gui Batista. Como é que você tá? Gui Batista. Meu parente. Vou com a live até meio dia. Eu acho que eu vou jogar mais uma. Vou jogar mais uma ainda. Tá morrendo aí. Tá morrendo. Mata ele. Boa. Preciso recuar. Eu tô morrendo. Já que vai continuar, vou dar meu ressever agora. Aí sim, hein. Vou jogar mais uma. Obrigado pelo ressever. A skin é 9.500 favor. Ah, não é de graça não. É em favor, galera. Nossa, manta de scorn. Eu salvo o cara, velho. Por enquanto você para de fazer live e quer gente alguém? Sim. Geralmente ganho com um canalzinho de smite que tá começando ali e tal. Ajudar a galera, incentivar a galera a continuar fazendo as paradas. Já gankou o meu. Little Hands. E aí, Little Hands? Como é que andam as lives? E Alexander? Alexander! Você viu que seus desafios começaram a sair, né? Saiu o Persephone ontem e vai sair só hoje. Daqui a pouquinho. Bom dia, Duarte. De manhã, Fidano, me fizeram esse desafio aqui de só colocar item de crítico nessa build. Tá uma tristeza. Sou bem hela e nem skin de favor eu tenho. Tá indo bem? Mudei meus overlays. Tá muito mais bonito agora. Ah, beleza, cara. Aí sim, hein. É sempre bom mexer no visual do canal, cara. Cara, já... Enfim. Olha aí, Christopher. Cara, cara, cara. Muitos caras que eu falo. É sempre bom mexer no visual do canal. Dar uma renovada. Chegou agora, Chris. Não está de ressaca? Ok, o que mais? O que o Zeus está acontecendo? Considera esse inimigo. Slain. Retreat! Obrigado! Esse árvore está realmente me quebrando, velho. Ressaca moral? O que você fez de errado, Christopher? Cuidado aí. Vou ver ainda. Vai lá, dá uma olhada depois. Ih! De um trocado pro careca, pra pagar o implante. Pra pagar o implante. De um trocado pro careca, pra pagar o implante. Valeu, Gui Batista. Obrigado. Obrigado pelo ressame, de verdade. Obrigado mesmo. Chuva de carecas pra você aí. Vocês viram os carequinhas na tela? Muito obrigado, Gui. Caraca, explodaram de careca no chat, velho. Os carecas. Você está ficando careca, não está, Greotan? Não, eu sou não. Não sou careca. Mas está ficando, que eu vi. Não estou, não. Vi sim, está careca, mano. Caiu aí uns fios aí. Estou sabendo. Pô, depois do lance do Yoda aí, eu estou pegando filme na academia. Mas por que eu estou pegando filme na academia? O que você tem a ver? Não é que eu sou gankado aí no meio da rua, mano. Eu estou preparado agora, tu ligado? Nossa, quase saiu até catarro aqui. Por que, amigo? Agora eu estou com um tanato cidado já, mano. Oi, gente. Vocês fizeram que eu estou indo para a academia, velho. E aí, está bem? Está bombado já? Estou tomando veneno. Um inimigo foi derrubado. Eu vi uma história assim mesmo, que os caras ativar. Eu vi uma história assim mesmo, que os caras ativariam. Eu vi uma história assim mesmo, que os caras ativariam, que os caras ativariam, que os caras ativariam, que os caras ativariam. Eu vi uma história assim mesmo, que os caras ativariam, que os caras ativariam, que os caras ativariam. Eu vi uma história assim mesmo, que os caras ativariam, que os caras ativariam, que os caras ativariam, que os caras ativariam. Por que o Yoda parou de jogar? Acho que o Yoda viu que o Smythe não tinha um futuro, né, galera? O Smythe não era um jogo que a galera queria ver ele jogando de fato, né? E aí ele meio que desistiu do jogo. Bom, fazer todos os itens de crítica. E Itaro Kills, boa noite. Bom dia, desculpa. Falou, Papai Nico, vai lá, mano. Dá um abraço pro Jonathan lá. Desculpa, realmente. Entendeu? É tipo, todos os 5 mortos. Alguém estava fazendo um trabalho. Eu gosto do Benai. Pena que ele parou com o Smythe. O Benai caiu no erro, né, Iris? De querer agradar as pessoas e acabou entrando em parafuso, ficando depressivo por causa disso, entendeu? Faltou personalidade pra ele pra bancar o que ele quer fazer. E não deixar as pessoas tomarem conta da live dele. O Benai se magoou com muitas coisas ali, cara. O Benai se magoou com muitas coisas ali, cara. Ele tinha que ter batido o pé, falado, ó, eu sou desse jeito, eu faço as minhas coisas assim e acabou. Se vocês gostarem de mim do jeito que eu sou, legal. Se não, infelizmente, não vai dar pra ficar tentando agradar todo mundo. Ele ficou magoadinho com muita coisa. O Kriotano magoou ele. Muita gente magoou o Benai. Eu tentei desmagoar ele, cara. Tentei desmagoar ele. Bom dia, ô Christopher. Que bom dia, o que é, Christopher? Essa é a última, não. Vou jogar de lock ainda. A esquerda de full cadência fica pra mais tarde, tá, galerinha? Porque não vai dar pra fazer mesmo. Como é que é desmagoar o Benai? Ah, mano, eu tentei dar uma moral pra ele, dar sub. Eu dei donate pra cacete, o cara devolveu tudo, mano. Mas eu acho que eu não queria era isso. Eu acho que eu queria um pedido de desculpa verdadeiro, do fundo do coração, não. Tipo assim, é... Você não tem sentimentos, né? O problema é esse. Não, eu tenho sentimentos. Claro que eu tenho, pô. Tipo, pô, me ameaçaram de morte. De tudo que você imaginou. Xingar todos os meus antepassados. Queriam xingar todos os meus... Descobriram o seu número de celular. Você ficou sabendo, né? Não, descobriu meu CPF, meu endereço, tudo, bicho. Que dia que vai ter o rework. O rework já veio, Christopher. Aí sim, tem M. Tem certeza que esse cara é gente boa? Tenho, cara. O Creutano... Eu vou falar pra vocês, de verdade. O Creutano... Todo mundo conhece o Creutano da live do Benai. Porque o Creutano ficava trolando a live do Benai lá. Mas ele é gente boa sim, cara. Ele tem umas ideias erradas de vez em quando. Eu já discuti com ele no passado ali. Mas ele é gente boa, cara. Tem gente que você sabe que a gente boa. Ele faz as merda dele, mas eu acho que porque ele é meio zoeiro mesmo. Ele quer... Ele quer um jogo, bicho. A galera... Ele quer zoar a galera. Pensa bem se ameaçar uma pessoa de morte por conta de um jogo, cara. Ele não faz negócio de... De maldade, assim, sabe? Ah, eu quero atrapalhar a vida daquela galera ali. Acho que não. Sabe aquela... Aquela... Quanto a Creutano... A Creutano mesmo. Que tinha o... Arconte T5. Eu perdi ela, cara. Foi banido. Eu perdi a Thanatinhos. Perdi a Creutano, que era mestre. Eu perdi ao todo umas 17 contas, cara. Eu tenho só 33 agora, mano. Mas tipo assim... Esse cara é banido, mano. Que é só Tchola. Não, a Creutano não é Tchola, não. Entendeu? Diz ele que não é Tchola, não, Creutano. Não é não. Tem namorada. Tá enganando ela lá. Não sei por quê. Eu te falei, eu vi o quanto o Bridget Cooper. Por mais que eu entendesse que o jogo era uma brincadeira, né? Muita gente, digamos assim, leva muito a sério. Tipo, então eu parei com o que eu fazia antes, entendeu? Eu simplesmente vi uma pausa e vi que tem pessoa que realmente liga muito a ponto de ameaçar outra pessoa de morte, entendeu? Agora você só trola a Dracolis, né? Ah, bicho, sabe o que que aconteceu? Vieram te denunciar. Vieram te denunciar aqui. Sabe o que aconteceu? Teve uma live aí que essa pessoa aí me xingou de pirralho, mano. E banir o Tanadis. Era Fresh Pique e banir o Tanadis com a canaixa. Eu fiquei em Hermia e fiquei pôndo barreira, mano. Tá ligado? Nossa, quanta ult que eu tomei, cara. Vieram, isso é o que eu gosto de chamar. Ok, o que mais? Você não gostou que a gente chamou de piada, não? Não. Não, não é só isso. Além de xingar, banir o Tanadis, entendeu? Por mais foi banir o Tanadis, né? Xingar pode, banir o Tanadis não pode, galera. É sacanagem, velho. O Tanadis já fez muita merda pelo smite. Ele não mudou ainda, é hater. Ele não é hater, cara. Ele nunca foi hater do canal, velho. Ele não é hater não, prazer. Eu só cansei de apanhar à toa, cara. Essa conta que eu tô jogando agora, antes do Yoda, antes de tudo isso, ela chegou a ser banida por três meses, cara. Porque é um boludo no chat, no chat de voz. Espera aí. No chat de voz e no chat. me chamou de macaco, entendeu? Eu tenho printado isso. Eu simplesmente respondi. O cara tá me chamando minha mãe de macaco. Eu falei, ó, é a tua. A tua mãe. E tem como resposta no print. Você acha que quem foi banido? Eu, cara. Ele nunca foi hater meu, não, Kurama. Eu briguei com ele uma vez, porque ele tá falando merda de... Você brigou por conta do Bolsonaro. De Bolsonaro, tá ligado? Aí eu fui e briguei com ele, e aí o que eu falei com ele, não um Arturo Bolsominion aqui. Não foi tu ter brigado. Foi eu que você tá brigando. Pera aí, rapidão. Eu me trocando. Eu me trocando. Pra pagar implante. Valeu, Mariana, Janu. Obrigado, seu Sam. Obrigado pelo Sam com o Twitch Prime. Chuva de carecas pra você. Lembrando que toda sexta tem sorteio exclusivo para Samus aqui no canal. Muito obrigado pelo Sam, viu? Aí eu briguei com ele, porque ele tava defendendo as ideias erradas do Bolsonaro lá, entendeu? Mas ele nunca foi hater do meu canal, pelo que eu sei, né? Não sei se ele ficou por aí falando merda de mim. A gente vai descobrir um dia. Sai, 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 sai. Obrigado, viu, Mariana, Janu. Ou seja, eu não falei mal de você, não, cara. Quando eu vou falar mal de alguém, eu falo pelas costas, entendeu? Eu não tô. Não, eu tô zoando. Pelas costas. Não, eu sei, não. Mas eu acho que não é hater mesmo, não. Dá pra saber quando a pessoa só é doida, galera. Ele é meio doidinho. Eu não sei se ele é um personagem também. Vai que é um personagem, não sei. Mas ele fez muita merda mesmo, galera. Eu falo pra ele parar de trollar a galera. Não sei se ele vai parar de trollar a galera. Mas eu não tenho como simplesmente odiar ele, porque... Porque não tem como eu odiar ele, não, velho. Infelizmente, ele é gente boa. Ele nunca foi otário comigo. Tem o que fazer. Sim, ô prazeres. O problema é que, tipo, por exemplo, ele trollou a Dracolis, certo? Igual o dia que ele trollou o Yoda lá, a gente deu multi nele aqui no Discord, cara. Porque a gente achou errado. Só que eu já falei pra ele, mano, não trola mais a Dracolis. Não trola mais a galera, entendeu? Não tem como eu parar de conversar com ele, velho. Vou fazer o quê? Acho que ganha sim, Kenway. Vou fazer o quê? Eu vou banir ele daqui, velho. Caralho, quantos caras aqui. Quantos caras aqui, cara. Gente, como ele estraga o jogo. Gente, ó, vocês têm que entender uma coisa. Eu não tô defendendo ele. Mas você achar que ele estraga o jogo, uma pessoa estraga o jogo, é demais, velho. Não tô defendendo ele. Mas você quer que eu faça o quê, cara? O cara veio aqui, pediu pra jogar. E olha que ele nem era sub do cara. Ele acabou dando sub. Tô defendendo porque ele é sub? Não. Porque ele já foi sub uma vez. Ele já me deu donate. Não é por causa disso. Mas. Não, uma vez assim. Você já foi. Já foi, entendeu? Você já foi. Mas, todas as vezes que eu troquei ideia com ele, tirando o dia que ele tava me enchendo o saco com aqueles papos de Bolsonaro, ele foi uma pessoa gente boa, cara. Eu gostava de trocar ideia com ele, jogar com ele. Não tem o que fazer. Eu vou falar assim, ah, eu não vou te banir daqui, velho. Não tem o que fazer, cara. Vocês lembram o dia que eu parei de conversar com ele? Não tem, velho. Não foi por causa do jogo. Ele veio com uns papos errados aí. E olha, ele ainda deixou de ser Bolsominion, cara. Olha que legal. Se converteu. Diz que mudou, mas semana passada eu tava perseguindo a Dracodes. Ele já falou que isso daí é páginas viradas, cara. Se ele fizer isso de novo, aí vocês vão atrás dele, mano. Vocês dão maneiro. De quem você tá falando? Do Creutano. O Creutano tá aqui. Rappel, você tá melhor, Rappel. Não, gente. Para, pelo amor de Deus. O problema é que por culpa desse tipo de jogador. É, mas, ó. Tá melhorando? Aí sim, hein. Só uma coisa, galera. Cara, as vezes que o Creutano trollou alguém foi a vez lá do Yoda, cara. Agora, ele pegar o Thanatos pra jogar não é trollagem, tá? Porque muitas vezes as pessoas acabam perseguindo ele porque ele pegou o Thanatos pra jogar. É a mesma coisa quando eu tô jogando com os meus personagens aqui e eu ser perseguido, entendeu? É a mesma coisa. Ele só gosta de jogar de Thanatos? Beleza. É o estilo de jogo do cara. Entendeu? Eu vou ficar criticando o cara, eu vou ficar perseguindo o cara porque ele só joga de Thanatos. Entendeu? Agora, ele trollou o Yoda foi muito errado mesmo. Agora, o pessoal tá falando que ele trollou a Dracolis também é errado. Só que o cara jogar de Thanatos não é um problema, cara. Então, sabe qual que é o B.O.I. dessa pessoa aí que você tá falando? É o que eu te falei. A primeira vez... Cara, eu era sub. Você tem noção? Eu era sub. Eu dava donate. Tipo, dava uma moral, tá ligado? Eu não criticava, não brigava. Eu só queria jogar. Eu gosto de jogar com os streamers. Eu gosto de dar uma moral pra eles. Pode perguntar por toda a live que eu faço. Tá ligado? Tipo, agora sai pro NBR, né? Vou. Calma. Calma aí, pera aí. O meu hate, digamos assim, começou por quê? Tava de boa, tá ligado? Caí junto, tá ligado? Acabei caindo junto. Com quem, primeiro? Com essa pessoa aí. Com a Dracolis. Você não quer nem falar o nome dela, né? Não, não quero não. Então, me chamou de pirralho e baniu o Thanatos. Ah, vou banir o Thanatos esse pirralho aí. Tá, mas você não tinha feito nada pra ela? Nada, cara. Nada. Não sei se me chamou de mimado. Porque eu sempre escrevo que eu sou meio no Thanatos. Pra ninguém banir, bicho. Eu ponho o nick de Thanatos em todas as contas. Porque eu só jogo com esse bonito. Porque eu sei que eu vou ser uma bosta com o outro. Mas esse eu carrego. Porque esse daqui é o garoto. Eu sou meio do que 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 eu